O acidente ocorreu por volta das 11 horas da manhã deste sábado. Segundo a Polícia Militar, Lucas do Carmo Tramonte, de 26 anos, transitava em uma moto no final da Avenida João Pinheiro, no bairro Bortolã, quando perdeu o controle, atingiu o muro de uma casa e foi parar embaixo de um caminhão que estava estacionado. A pancada foi tão forte que a roda dianteira se soltou da moto. Lucas foi encaminhado ao Hospital da Santa Casa, com suspeita de traumatismo crediano, passou por avaliação médica e continua internado. Segundo informações obtidas na Santa Casa, ele não corre risco de morrer.